Olá, sou a deputada estadual Luciane Carminati, de Santa Catarina, Brasil, Partido dos Trabalhadores. Quero deixar o meu abraço aqui, o meu reconhecimento ao ITA por esse trabalho belíssimo de união dos trabalhadores de todo o mundo e de coragem no enfrentamento a todas essas opressões que tiram direitos e colocam a dignidade da pessoa humana em xeque. Vamos continuar na luta em defesa do trabalhador, em defesa do trabalho, da vida e da dignidade humana. Podem contar sempre com o nosso trabalho aqui no Parlamento Catarinense. Legenda Adriana Zanotto